Nasci com um dom muito estranho A capacidade de ver o que nenhum ser humano alguma vez viu Está tudo misturado na minha cabeça As imagens, os sons, o cheiro Eu tenho de me lembrar De ordenar tudo até este preciso momento Lembrar-me de quem eu sou Se tivesse que contar como tudo começou Acho que poderia começar por aqui Olá, olá, sou o Matt, Jolie, certo? Eu acho que nunca te vi na escola Tu não tens aulas na base? Estou num programa diferente com um professor particular Certo Porque se já tivesse visto por aí, não me esqueceria Então, trabalhas com a mãe da Kirsten? Trabalhamos no mesmo laboratório Ela achou que seria boa ideia eu passar tempo com pessoas da minha idade Por isso, aqui estou eu Eu vivi em Londres Antes de vir para aqui há dois anos E tu? Onde é que viveste antes? Na base Eu sempre vivi na base, foi lá que nasci Tens passatempos Coisas que faças para te divertires Eu surfo sempre que posso E também toco numa banda com uns amigos E tu? Qual é a tua cena? Nada especial Eu leio muito É uma seca Não sei Posso Posso perguntar-te uma coisa Porquê na Unidade 4? Eu prefiro não falar sobre isso Desculpa Porra, que estúpido Espero que não tenha, tipo, chateado Não Não, tudo bem Fiz Oh, uma balada Apetece-te dançar? Claro Sabes De certeza que estás farta de ouvir isto Tu és muito bonita Obrigada Não és como as outras miúdas Quero dizer Há qualquer coisa especial em ti Isso é uma maneira de ver as coisas Eu dou-lhe-me Que eupowers Que nós vamos Há qualquer coisa Porque É o tempo É a 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 Obrigada pela dança, Matt, mas ficamos por aqui Pessoal, pessoal E se a Jodie fizesse uma demonstração dos seus super-mega-poderes? Boa ideia, eu pagava para ver Esqueçam, isso é tudo treta Vá, Jodie, mostra-nos do que és capaz Então, Jodie, que tal uma demonstração? Não, não, eu Eu, eu não, eu não tenho nada para mostrar Não vos disse, é tudo treta Bem, ok, pessoal Está na hora de comer o bolo delicioso E mais importante, de abrir as minhas prendas Bem, o bolo pode esperar Vou abrir as prendas Beijinhos, Jen, xixi, xixi Oh, que querida, amiga Devem ser meias altas Uma tanga, estava mesmo a precisar Já não precisas de usar as da tua mãe E tens mais hipóteses de encontrar um namorado decente O meu futuro amante agradece-te por lhe tornares a vida mais interessante O que é isso? Um livro velho Que cheiro esquisito É um livro raro Uma coleção de poemas de Edgar Allan Poe Edgar Allan Kay? O quê? Roubaste isto da biblioteca do teu avô? Não, não É muito raro Já, tal como o teu vestido Não, a sério, estás a gozar? Eu não acredito que vieste à minha festa de anos para me dar esta porcaria E acha-se tão inteligente Mas é um rato de laboratório Um rato de laboratório nojento Já, andou a noite toda atrás de mim como um cachorrinho A oferecer-se Oh, e também é uma vaca Eu não queria convidá-la A minha mãe obrigou-me Já, é uma vaca Uma vaca e uma bruxa Devemos, tipo Dar-lhe uma lição O que é que se faz às bruxas? Queimam-se Agarra-na Por favor Parem Oh, senhora da escuridão obscura Larguem-me Mostrem-nos o seu grande poder Por favor Por favor, tirem-me daqui Eu imploro-vos, por favor, tirem-me daqui Por favor Por favor, eu quero sair Por favor, deixem-me sair Já, vamos pôr a festa à bombar Por favor Tirem-me já daqui Por favor Por favor Por favor Vai, Iden. Muito bem. Que piada, Steven. Ei, não fui eu. Desta vez não fiz nada. Merda, o que é isto? Eu vou-me embora daqui. Não me deixem sozinha. Esperem por mim. A porta, não quero abrir. É impossível, faz mais força. Já te disse, está trancada. Tenha um calma, não entre em paddock. As janelas. Tive as janelas. Estão trancadas. Pessoal, não estou na piada. Não tem graça nenhuma. Não tens medo dos teus truques. Já ouvi. Ouvi isto? Foda-se. O que é que faz isto? Mãe, mãezinha, por favor. Esponda-se. Quem é, meu? Não quero sair daqui. Vire-se aqui. Não quero sair daqui. O que é que está a acontecer? Ajuda-me. 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 Não. Não. Ajuda-me. Ajuda-me. Nós temos de sair daqui. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer, Aiden? Estás a exagerar. Para com isso. Nós temos de sair daqui. A casa está a abrir. Deixam-os sair, Aiden. Aiden, deixam-os sair. Aiden! O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não! Foi ela! A culpa é dela! Ela pegou fogo a tudo! É o diabo! Ela é o diabo! Vamos para casa. O que é que está acontecendo? Fala aos outros e existem regras! Mas eu não podia para ser diferente! Eu só quero sair e ter amigos como as outras raparigas da minha idade! Nunca serás igual a elas! É melhor isto habituando a isso! Boa noite! Estou aqui ao lado. Se precisares de alguma coisa... Eu quero sair! Estás a ouvir, Cole? Deixa-me sair, merda! Ei! Nada das neiras, ok, Jodie? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Para com isso Jody Sabes que não vai servir de nada Estás testigo, ouviste? Chega Isto não te leva a lado não Para Aida Eles não querem saber se partimos tudo neste maldito quarto Se isso não funciona, temos de descobrir outra maneira Sim, ela já se acalte Primeiro segundo apartamento Eu lamento imenso, Raul Odeio-me por fazer isto, mas Tu compreendes, certo? Eu só Eu tenho de sair esta noite Sim, eu sei, mas Já é tarde para voltar atrás Ah, trancada Claro, só podia Eu não sei E aí E aí Olá, Cole! Jody! É um bocado tarde para um passeio, não? O que se passa, Cole? O gato comeu-te a língua? Hum? Ele... ele perdeu a voz. Acho que é um... um vírus ou algo assim. Foi... foi a primeira vez que eu ouvi dizer alguma coisa o dia todo. Espero que não seja contagioso. Tu devias era estar na cama. Era melhor para todos nós. Ah, ok. Até logo. Podem seguir. Bem, ao menos não temos de procurar o carro do Cole. Há câmaras por todo o lado. É melhor não ficar por aqui muito tempo. Agora, entre no carro e... liga-o. É uma fuga lá muito confortável, acho. Mas... mas certo. Vamos, Aiden. E tenta não chamar a atenção, ok? O que é um barco de perigo? É um barco de perigo. É um barco de perigo. Estou a chance de fazer o carro do carro. É um barco de perigo. É um barco de perigo. É um barco de perigo. Eu vou te fazer com o carro. Obrigado.